Você sabe de verdade, de verdade, a diferença entre university e college? Ou você ainda fica com um pouquinho de dúvida quando vai falar alguma dessas palavras? Será que a diferença é que um é dos Estados Unidos e outro é da Inglaterra? Fala pessoal, Ingrid aqui. Eu fiz umas pesquisas sobre esse assunto, college e university, ou university. E a diferença entre os dois é algo muito interessante. Não é apenas, não é de que um é dos Estados Unidos e outro é da Inglaterra, não é isso. A diferença vai além. Então se você quer já saber qual é a diferença entre essas duas palavras, já deixa aí a tua curtida no vídeo. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal pra acompanhar todos os vídeos que tem por aqui. Então bora começar aí com a definição de university. Eu peguei aqui as definições que o Cambridge Dictionary dá pra essas duas palavras. E aqui vai a definição que ele dá pra palavra university. Essa palavra aí é a instituição que te ensina um ensino num nível maior. No caso, o ensino superior. Assim como vocês estão vendo aí na tela do vídeo. Então resumindo aqui, university é a instituição. A instituição grande que oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Trazendo aqui pra vida real pra gente entender melhor. Eu sou de Alagoas e aqui a gente tem a UFAO. UFAO, Universidade Federal de Alagoas. Se você é de, sei lá, São Paulo, a famosa USP. Universidade de São Paulo. Eu ia falar do Estado Federal de São Paulo, mas não tem um F. Mas enfim, tá vendo? Universidade é aquilo que te oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. A universidade é a instituição grande. Então como eu escrevi aqui? Universidade, university é a instituição grande que oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso é muito importante. E universidades de fora nós temos Cambridge, Oxford, Harvard e as outras aí. Tudo ok até aqui? Conseguiu entender o que é a university? Se sim, deixa aí a tua curtida no vídeo. Agora vamos pra palavra college. É aqui onde toda coisa interessante começa. College é traduzido como faculdade. Então faculdade é a instituição menor. Bora ver aqui as definições que o Cambridge Dictionary dá pra essa palavra. A primeira delas é essa aí que você tá vendo na tela do vídeo. É o local onde você vai para estudar. A outra definição é esta aí. Receber conhecimento. É um local também de ensino superior onde você vai pra estudar e pra receber conhecimento. A terceira definição é muito interessante. Lembra que eu falei que faculdade ela é menor? É a instituição menor? Então, a universidade ela é grande. E dentro da universidade existem como se fossem polos. Esses polos são a faculdade. Então, entenda que uma universidade não precisa necessariamente ter uma faculdade nela. Mas a faculdade pode estar dentro da universidade. E pra você entender aí que faculdade é instituição menor, a gente tem faculdade em Maurício de Inassal. Ela não é uma universidade. Ela não oferece todos aqueles cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Ela é uma faculdade menor. Ela é uma instituição menor. Então, a instituição grande que oferece todos aqueles quatro tipos de cursos, doutorado, mestrado, graduação e pós-graduação, é a universidade. E dentro da universidade podem existir faculdades. É como se fosse uma laranja tangerina mexerica. A gente tem toda aquela laranja e dentro dela, quando a gente descasca, acabou hoje a laranja, não tem como mais eu mostrar aqui, já ouvi ver a cores. Mas quando a gente descasca aquela laranja tangerina mexerica, a gente encontra vários gominhos de laranja dentro. E é a mesma coisa. A laranja inteira é a nossa universidade. E dentro da universidade existem as faculdades, que são os gominhos de laranja. Deu pra entender? Então, essa aí, mostrando na tela, é a terceira definição que o Cambridge Dictionary dá pra palavra college. São partes da universidade. Partes da university. E a quarta definição, eu não sabia. Essa foi nova pra mim. É a seguinte, como você tá vendo aí na tela. Lá na Inglaterra e na Austrália, college também é as private school. Escolas privadas também são chamadas de college. Essa aí foi muito nova pra mim. Você sabia dessa? Se você não sabia dessa, comenta aí. Diz que foi novo pra você, pra poder ficar sabendo. Então, resumindo, a college, ou college, é a instituição menor. Agora, uns exemplos aqui, só pra poder fixar e você ver como é que a gente pode estar usando. Primeiro, com university. My daughter doesn't want to go to university. Can you believe that? Minha filha não quer ir pra universidade. Você pode acreditar nisso? Agora, um exemplo com college. My son is going to college next week. Meu filho tá indo pra faculdade semana que vem. Thank God that the college is near where we live. Graças a Deus que a faculdade é próximo de onde nós moramos. E eu quero que você entenda uma coisa. É normal a gente ter essas dificuldades, essas dúvidas. O que é que eu vou falar? Qual palavra eu vou usar? Isso é normal. O inglês não é a nossa língua materna. Não é a nossa língua nativa. Então, é normal essas dúvidas acontecerem. Mas, pra poder cessar com as dúvidas que você pode ter com o inglês, eu sugiro que você faça o curso gratuito de inglês que eu tenho pra vocês. Não é um curso meu, é de uma professora muito topada que eu conheço. Esse curso tem 30 aulas recheadas, completas, pra você aprender inglês. Além de estar assistindo as aulas, você pega o material PDF de cada aula e o MP3 com as expressões que a aula falou. Então, você não vai simplesmente assistir. Você vai receber também, além do conteúdo das aulas, um conteúdo por fora. Então, aproveita esse curso gratuito, porque afinal ele é gratuito. Eu aproveitei essa quarentena pra estar fazendo ele. E estar aproveitando cada aula preciosa que ele tem pra você. Ele é simplesmente pra você que está determinado a estudar inglês. E eu imagino que você é essa pessoa, não é mesmo? Agora, você vai pegar esse vídeo e compartilhar com pelo menos dois amigos. Vai lá e compartilha com seus amigos que também gostam de inglês como você. Esse foi o nosso vídeo. And we see each other next video. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho